Olha, vocês conhecem uma nova dupla de muito sucesso aqui do Pânico? Naldo e Mulher Morangão. Não, parou o Brasil. Não, o Naldo falou. Parou. Na Paulista tá lá. Eu adoro. É a nossa Kim Kardashian e o Kanye West. Exatamente. Vamos ver agora diretamente de Canela, no Rio Grande do Sul. Uma festa muito bacana com Naldo e Mulher Morangão. Vai daí. Diretamente de Canela, eu, Naldo. Rio Grande do Sul, nós na festa da música brasileira. Hoje com vários artistas e pra começar a nossa banda sensacional. Vamos lá. One, two, three. Let's go, vai. Festa da música, aqui diretamente de Canela. Roda aí. São televisões do mundo inteiro, aqui é um mega evento, né? Por exemplo, a CNN já está gravando aqui com um artista internacional. Olha só que evento maravilhoso aqui, ó. Qual que é o sucesso que você tá tocando? Ó, os coloridos. De Sandra de Sá, fala aí, fala direto pra eles aqui, ó. Que eles cortam tudo, depois nem aparecem nada. Pode tocar de qualquer jeito, que eles vão cortar, nem vão tocar nada. Posso pedir um favor? Para de falar um pouquinho. Obrigado. Já te falaram que você parece com o Gepito. O Gepito. O Gepito. Posso falar? Eu tô se pindo. Cadê, cadê? Fiquei com cara de bunda aqui. Por falar em cara de bunda, olha quem chegou aqui. Ó, cara de bunda é bom. Você tá falando que você tem cara de bunda? Eu fico muito orgulhoso, porque bunda é um negócio tragado. Qual o momento da sua vida que você já ficou com cara de bunda? Rapaz, eu já nasci com essa cara. Inclusive, quando eu nasci, o médico ficou na turba. Para o lado avesso e o direito dele. Já rotou e sua mãe já trocou a fralda alguma vez? Ô, Falcão, você é muito pegador, né, cara? Rapaz, depende de onde você quer. Deixa eu te falar um negócio? Não, 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 não pode falar não. Valeu, um abraço. É o Serginho ou é o Péricles do exato a samba, amigo? É, meu irmão, meu irmão gêmeo, mano. Como é que tá aí hoje, pegando muita mulher? Eu quero saber se o Lourosa é fã de massagem. Massagem é tanta que também tem isso, né? Demora um dia inteiro pra gozar. Agora, o que acontece atrás do Trio Eletro que ninguém sabe, que só a Margareth pode falar? Na adolescência, você já beijou muito no lado do Trio Eletro? Alguns momentos, já. Ó, colou na pipoca? Já, total. Você já deu beijo triplo em micareta? Não, não. Agora? Não, não, minha boca não é. A gente gosta pra caramba de você, você é o cara que representa a minha muçamba, a comunidade. O que significa a festa da música pra você? É, de legal. Exatamente. Daqui a pouco eu exclusivo pra você. Ô, Zeca. E aí, grande Zeca? Fala a verdade, que a gente tá entre amigos. Você prefere uma choupada ou tomar uma na rodinha? Quero tirar, rapaz. A choupada, eu não quero minhoca lá. Um, que tá, uma? Descubir que te amo demais. Só você pra ficar bonito, Zeca. Descubir que cês são boiola demais. Ô, Zeca, tão bonitinho do bar. Você vai. Vamos fazer um samirreiro pra te manatear? Ô, Zeca. Vem lavar minha cueca. Manda um salve aí pra comunidade. É, pessoal. Feliz pra caralho. Vem poder. Obrigado. Tá feliz a gente também, cara. E nesse clima de descontração... ...de energia, de alegria, de mão pra cima, de curtição, de falar... Uhul! E Amandu Costa. Ó o nome da música brasileira. Eu queria que você falasse sobre uma coisa que não tem nada a ver com você, sobre futebol. Futebol. Olha, eu acho um atraso do povo brasileiro. Futebol é um atraso. Futebol é a paixão nacional. E o que cê tá achando do cenário da música agora? O cenário da música sempre foi um grande zoológico, né? Por quê? Porque sempre teve de tudo, né? Cê curte funk e ostentação? Não sei nem o que significa isso. Tá triste que o Bel Magna sai do ciclão? Também não sei o que cê tá falando. Cê desconhece sobre o assunto. Graças a Deus. Eu adorei você. Cê é um cara que falou bonito demais aqui na matéria. Único cara consciente. Como é que tem esse cara roçando essa merda na minha perna? Você tá com a cara do Bill Gates. Já te falaram isso? Eu sou, às vezes, sósia da Dilma. Eu tô meio enganado. Parece mesmo. E essa caceta na sua cabeça? Desejo que vocês sumam. Cê para de roçar essa merda aqui. Pessoal do Fresno vem pra cá. Fresno e Polo. Existe alguma versão do Fresno e do Polo ao mesmo tempo? Você pode criar agora. Pode criar. A gente dá o tema e vocês criam a música, tá bom? Chimboca, maninha. Chimboca, maninha, que eu tô bem louco. Chimboca, maninha, que eu tô muito louco. É chimboca, maninha, que eu tô bem louco. É chimboca, maninha, que eu tô muito louco. Urubu. Chimboca, chimboca no meu urubu. Que eu chimboca, chimboca no meio do... Sambi-enredo agora. Eu tenho hemorróida e sambi-enredo. Desde meus cinco anos, eu tô bem louco, sem conseguir sentar. Tento sentar e não consigo, porque a minha bunda não para de queimar. Ova deu a cirurgia, o cirurgião que vai me curar. Tão aqui muito bem louco, sem conseguir sentar. Cheio de hemorróida e sambi-enredo. Tão vai no refrão. É com muito amor, tá parecendo a couve-flor, meu Deus. É com muito amor, tá parecendo a couve-flor. Manda! Manda! Ah, eu te amo! Ah, eu te amo, meu amor! Você tem muito orgulho de ter o Ceará como seu filho? Pois é, inclusive todo mundo me manda mil abraços, mil beijos pra ele. Fala assim, olha, adoro você e o teu filho. E com que idade você descobriu que ele era homossexual? Anitta, poderosa! Maravilhosa, hein? Eu tô com calor, calma aí. Que me desculpe alguns amigos nossos, mas parabéns. Para, garota! Aliás, tem uma pessoa que mandou um abraço pra você. Que é o apresentador. Que ele é apaixonado por você. Muito apaixonado. Que mandou um abraço pra você. Quem? Ele é apresentador. É. Você conhece? Começa com um E. Se não é o E, ele é o Edu, não tem outro com ele. Edu? Quero mandar um bem. Edu Guedes. Edu Guedes. Mas o Edu Guedes não é. Ele não é apresentador de vocês. Não, mas ele é apresentador. Não falou nada. Você sabe que tem uma homenagem pra você. Uma música sua que é Get Ready. Prepara. Você já viu essa versão? Não. Prepara em inglês. Get Ready. Get Ready. It's being out of power. We gonna bring the house down. That's all I'm about now. My lady's gonna show you. Vai lá. Aí quando voltar, você faz uma cara de nossa, adorei. Vai, vai, vai. Muito bom. Você acha que os artistas sabem ou não cantam em inglês? Sabe nada, rapaz. Só eu tenho um cara conversado no inglês no Brasil, sou eu. A gente quer ver se sua carreira internacional, você tem potencial. E se você consegue cantar em inglês. Mas se passar o inglês gostoso, eu canto. Eu canto. Guns N' Roses. Sweet child of mine. You know how, when a lady no snow. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. É o Ceará, é o Ceará. Triller, vai lá. 3, 2, 1, Anitta no Triller. Triller, vai lá. Agora, falando sério, vocês estão vendo agora. Estou procurando, porque eu quero ver como é que elas estão de empresário e tudo mais, porque eu quero produzir. Bacana, bacana. Mandou bem. Posso pedir um favor? Pode ficar aqui parado e a gente vai passar um polideck? Aqui, ó. Então põe a mão pra cima, assim, Kiko. Vou jogar o Kiko na piscina. Agora é normal, tá na moda agora abrir o botão. Estão andando com o botão aberto aqui, rapaz. Rapaz, é o seguinte, a última coisa que coube é que eu fui num toque retal. Quando eu cheguei lá, o cara maior do que eu, ó, esse dedo aqui do cara, era maior e mais trouxe. E o pior é que o médico disse, rapaz, não acredito que eu vou meter o dedo no c*** do falcão. Se a turma da faculdade soubesse. Você sai muito bonito nas fotos e a gente quer saber uma coisa sua, se você pode revelar pra gente. O seu joelho. É muito fácil ser miss hoje em dia, ou musa. O que é difícil é ser miss joelho. Nós vamos eleger o joelho mais bonito do Brasil. Faz um miss. Sacanagem. Mas é verdade. O seu é muito lindo. Esse aqui é trabalhado, hein? Tem músculo, tá bonito. Você apulou muito trielétrico isso aqui, né? É, muita corda, muita corda. O joelho da Sandra de Sá. Isso. Queimado aqui. Tá queimado aqui. Bonito. Passa a boi, lisinho, gostoso. Jovelhíssimo. Opa, opa, lisinho. É um joelho gordinho, né? É bonitinho. Dá pra colocar na churrasquinha esse joelho aí, hein? É um joelho purpurinado. Mas, ó, tá um pouco preto aqui na frente também, ó. Tem uma dobrinha aqui, ó. Aqui, ó, dobrinha. É um joelho com rugas, cara. Tem uma grande tendência a ser uma Jennifer Aniston no futuro, mas ainda não é. Caramba, cara, tem um calor, bora. Senhora, tem uma lombada no joelho. Isso aqui tem radar, ó. Tem um galo no joelho. Tem só bater o joelho. Tem um gogó no joelho, cara. Então, vamos analisar o joelho do Anitta, olha só. Covinhas. Covinhas no joelho. Se juntar, vira uma bundinha aqui, ó. É um joelho trabalhado, parceiro. Esse aqui já ralou carpete, compadre. Tem um joelho de quem dança. É ridículo. Dá uma topada nele esses dias. Tá uma merda aqui, ó. Tem uma porra roxa. Não pode falar palavrão. Tá uma merda roxa aqui, ó, vermelha. Por que que mulher não gosta de joelho, cara? É tão bonito. Tem uma parte escrota. Posso falar uma coisa? Você responde de verdade, na moral. Depende, mano. Depende. Vocês são perigosos. Fala. Fala verdade. Não, pode falar. Você já chupou um dedão? Vai deixar o microfone na sua mão. Você fala, acabou a matéria. Já a gente vai... Boa, mano. Acabou. Fala que acabou a matéria. E então você, diretor do Pânico, quando eles já não tiverem mais rendendo a audiência, se der errado na música, tem eu pra ser repórter aqui no caso. Posso arrotar, posso fazer as outras coisas que a galera fazia antiga, pode fazer. Você encerra, então a matéria é arrotando. Não vai terminar, a matéria é arrotando. Tchau. Falou, tchau. Tchau. Tchau, Elita. Um abraço pra todos vocês. Até domingo que vem. Vamos pro bonde do salão, hein, compadre. Vamos preparar que agora é hora do bonde do salão. Tchau.